Pessoal, pessoal, ia de fantasia? Não. Era? Tudo mundo se fantasiava. Nossa senhora. A banda também? Não, a banda não. Não tinha. Tinha fantasia engraçada? É, não tinha. Mas a banda não, a banda não. Não ia? Não ia atrás disso aí, não se enfeitava aí lá, não. Não, tocava normalmente. É. Mas hoje, se eu fosse tocar hoje, se eu fosse tocar esse carnaval, seria mais ou menos uns 5 ou 6 mil reais. Se eu fosse tocar, realmente não. Estou agora a versão.